Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Apoio crítico da Alemanha à Ucrânia na guerra contra a Rússia é elogiado pelo presidente dos Estados Unidos. Em uma reunião na Casa Branca realizada nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou o chanceler alemão Olaf Scholz pelo apoio crítico que a Alemanha tem fornecido à Ucrânia durante a guerra contra a Rússia. De acordo com a CNN, Biden afirmou que o apoio de Scholz fez uma grande diferença para os ucranianos. Durante a reunião, Biden destacou que Scholz forneceu para a Ucrânia tanto apoio militar quanto moral, e que a Alemanha cortou as fontes de energia russas, o que foi muito importante para o país em guerra. Biden afirmou ainda que os Estados Unidos e a Alemanha estão agindo de forma igual na ajuda a Kiev, tornando a aliança mais forte e capaz. Scholz, por sua vez, reafirmou o compromisso da Alemanha com a Ucrânia, e que o país receberá apoio pelo tempo que for necessário. Ele também ressaltou a importância de agir em sincronia, para fornecer o suporte necessário à Ucrânia durante este tempo. No início deste ano, a Alemanha e os Estados Unidos estavam em uma disputa sobre o envio de tanques para a Ucrânia, mas ambos os países anunciaram planos de enviar os veículos após forte pressão sobre Berlim e longas negociações diplomáticas entre a Alemanha, os Estados Unidos e outros aliados europeus. A ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia também foi reforçada. Nesta quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar de 400 milhões de dólares, que inclui munição adicional para HIMARS, projetos de artilharia, munição para veículos de combate de infantaria Bradley, equipamento militar para travessias de construção e equipamento explosivo. A entrega dos tanques M1 Abrams pelos Estados Unidos, que formarão um batalhão de tanques, pode levar mais de um ano, enquanto Scholls finalmente concordou em fornecer tanques Leopard à Ucrânia, embora o anúncio das entregas tenha sido feito para pressionar Scholls a entregar os tanques mais rapidamente. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar.